A quem precisar, assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas que eu vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é ir em espanhol. A quem precisar, assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas que eu quero é a paz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é ir em espanhol.